Está começando mais um episódio de Cuidar Não É Educar, seja muito bem-vindo a esse podcast que também está em vídeo aqui no seu Spotify e no YouTube também. Eu sou Arthur Gubert e aqui comigo Júlio Vals, o autor do livro Cuidar Não É Educar, que você encontra, tem na Amazon, você encontra em algumas livrarias também, mas eu indico que você botar no Google ali, certamente vai encontrar um caminho, né Júlio? É, a editora Sinodal. Também na descrição, no vídeo do YouTube, ali dá o link da editora. Tem o link ali? Tem. Bacana, está aí. Procure esse livro do Júlio, é muito legal. A primeira temporada toda é em cima dele e agora a gente está ampliando os horizontes. Embaixo dele agora. Falando sobre algumas outras coisas. Embaixo dele, exatamente. Agora é embaixo dele. Entrando em cima, agora é embaixo. Depois se der, vai ser de um lado, depois do outro lado. Com a gente aqui, o Colégio Evangelico Alberto Torres, o SEAT lá de Lagiado, que entende o valor do cuidado. E tem um esforço muito grande para educar crianças para a vida. Muito bacana o trabalho que eles fazem por lá. Dá uma conferida nas redes sociais aí, tenho certeza que você vai ficar impressionado aí com essa instituição centenária, né? Que é o SEAT. Júlio, eu quero trazer um assunto... Eu estou com medo dessa conversa de hoje. Está com medo dessa conversa de hoje? Não, cara, quem tem que ter medo sou eu. Não, estou com medo dessa conversa de agora. Tu é o psicólogo, entendeu? Eu venho aqui, eu como um bom... Porque de alguma forma eu estou sendo analisado também. Eu estou fazendo a sessão. Eu venho aqui, eu despejo. E tu te vira. É para isso que tu é pago. Não, se tu está sendo analisado, tu tem que me pagar. Eu não estou te cobrando nada. O que é isso, tia? Não, não. Eu não estou sendo analisado. É uma sessão, olha só. Eu estou com medo desse assunto. Presta atenção. Eu vou começar por aqui. Tem um filme que eu tenho certeza, que se você não viu, eu tenho certeza que você ouviu falar, que é o Divertidamente. Saiu o segundo agora, o dois. O primeiro, caso você não tenha visto, acho que a gente até já fez algum episódio comentando alguma cena. Um episódio especificamente sobre o filme. Sobre o filme, né? Ali conta a história de uma menina, da Riley, e de como as emoções moram dentro da cabeça dela. Ela tem ali a alegria, a raiva, a tristeza, o nojinho, né? Ela tem uma gama de emoções que vivem dentro da cabeça dela. Então o filme se passa na vida da Riley, que é uma menina, no primeiro filme, e parte dentro da cabeça dela com as emoções controlando as situações ou se apresentando para resolver problemas quando ela recebe uma notícia ruim. Quem é que vai operar a máquina? É a tristeza ou é a raiva? Quando ela se depara com uma situação que ela ganha um jogo, é a alegria que se apresenta, né? Então é um filme que ele ilustra muito bem, tanto para adultos quanto para crianças, né? Tá enrolando. Calma, vou chegar lá. Vou chegar lá. E agora saiu o dois, tá? Pra tu ver que o assunto é difícil. Agora saiu o dois. Saiu o dois. Saiu o dois. E o dois tem novas emoções. O dois tem a vergonha, o dois tem a ansiedade, o dois tem uma emoção lá que ela é o tédio, né? Porque a menina se tornou adolescente. Então começa a mudar. Beleza. Feito o disclaimer. Tô conversando com um amigo, essa semana passada aí, sobre o filme. E eu perguntei, pô, tu viu o dele filho? Deu, pá, muito bom. Tu sabe que eu não sei o quê. Eu me identifiquei pra caramba. Mesmo eu, adulto. Porra, aquele filme, esses filmes não são pra criança. Esse filme é pra criança e pra adulto. E aí ele assim, cara, tu não sabe o que o meu filho veio me dizer. O menino tem oito anos, tá? Diz que ele tava em casa com o menino, eles tinham visto o filme. O menino viu o filme, gostou e ele viu que o menino ficou pensativo, reflexivo. Ah, beleza. Foi dormir no outro dia, no café da manhã. Papai, eu acho... Olá, vem. Eu acho que os meninos, eles têm duas centrais do Divertidamente. E o cara assim, como assim, meu filho? Como sim duas centrais? É, papai. Tem uma central que controla a nossa cabeça e tem uma central que fica lá embaixo, no meio das pernas. que a gente não controla. Cara, o meu amigo, ele não soube o que dizer pro curio, entendeu? Claro, claro. E ele ficou tipo, cara, o que eu falo pra esse moleque, cara? Eu perguntei, tá, o que tu falou? Ele falou, ah, eu perguntei, como assim a gente não controla? Ele, é, pai. Porque às vezes acontecem algumas coisas ali que eu não sei como. Não sou eu que tô controlando. Não sou eu que decidi alguma coisa ali. com aquela movimentação esquisita. Cara, que coisa. As crianças, elas são... Elas deveriam ser os entrevistadores do mundo. Dos programas de entrevista na televisão. E eles fazem as melhores perguntas, Júlio. Eles tiram as melhores conclusões, cara. E as boas observações também. Cara, olha que coisa genial isso. Olha que coisa genial isso. Júlio, a gente tem dois Divertidamente mesmo? No mínimo, né? No mínimo. Pelo menos dois. O doutor Paulo Guedes, que a gente falou num outro programa, ele sempre dizia, ou se eu pudesse, fugiria um para cada lado, né? Claro. Bom, tu sabe que bacana isso? Esse tema da sexualidade, né? Ele é um tema milenar, ou trimilenar. Espioso. Milhões de ilenar, sei lá. Ele é o da vida, né? É da vida. E, coincidentemente, hoje, inclusive, tu trouxe esse assunto e eu escutei de uma pessoa o seguinte. Que o filho dela estava no banho, oito anos também. Então é essa a idade, né? Pois é, são dois casos. Não sei se são todos. Mas temos dois casos. E aí ele chama a mãe. Mãe, vem cá no banho. Ele estava no banho tomando um pelado, né? Aí a mãe foi lá. Mãe, o que é isso aqui? Ele estava de tico duro. Mãe, eu não quero isso aqui. Como é que eu faço para baixar? Pelo amor de Deus, eu não quero. Isso aqui eu não quero. Eu não quero. O guri ficou assustadíssimo. Ele se assustou com ele, com a potência dele, né? E aí a mãe dizia, mas eu não sei como é que eu faço para baixar. Liga para o teu pai, vamos ver. E o pai não atendia o telefone. Ah, engraçadíssima a situação, tá? É engraçada a situação. Claro. Imagina, sinuca de bico, né? Para a mãe, né? E esse menino também faz a sua observação, né? Então, acho que a gente tem que saber, né? Que faz parte da vida familiar algum... 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 Como é que... O termo... Eu não sei o termo que eu queria usar. Mas, assim, entradas de algum tipo de grau de sexualidade em vários momentos. E de diferentes formatos também, né? Então, quando a gente é um pouco menor, então as crianças... Eu imagino que ainda é assim. Quer ir olhar na fechadura da porta para ver se a mãe está trocando roupa. Ou então vai no quarto da mãe ou a menina do pai para ver lá se tem alguma coisa lá. A criança tem um... Tem um radarzinho, né? Desde bebê, que a gente já falou. O pai e a mãe que a gente transou, elas choram. E tal. Tem um radar. Tem um... A sexualidade, ela tem um cheiro, ela tem... Ela tem uma fluidez, ela tem um... Um som. Enfim, quanto menor as crianças, mais sensíveis elas são a isso também. Tem uma eletricidade no ar. É, isso aí. Tem uma vibe no ar, né? Tem uma vibe no ar. Tem um sorriso diferente e tal. E isso faz parte do cotidiano da casa, né? Então, às vezes, a gente vê as crianças estão ali se esfregando num travesseiro, estão com o travesseiro em cima da coisa. Tem uma sexualidade romantizada, assim, brincar de médico. Essas coisas todas, né? E, assim, e ao mesmo tempo é tão engraçado como, eu te diria que, boa parte das pessoas, eu acho que quase a totalidade, tem dificuldade de lidar com o assunto. Pois é. Isso na escola também. E gera reações e tal. E a gente fala muito aqui sobre cuidar e educar, né? Sobre, dentro da atmosfera da proposta, da tua proposta do livro, da proposta do programa, qual é a abordagem de cuidado nesse caso? Pois é. De novo, a gente volta para a ideia da observação. Eu me lembro, na década de 70, a ideia do amor livre, as pessoas andarem peladas pela casa, que podia tudo. Tinha uma certa liberação da sexualidade, até pela emancipação feminina, pela anticoncepcional. Enfim, tinha um movimento cultural para isso, Simone de Beauvoir, Sartre, coisa assim, né? E outros tantos. Bom, mas com o tempo a experiência nos mostra, e as literaturas nos dizem isso, que não é tão simples assim, na cabeça de uma criança, ver o pai e a mãe em despidos. Não é simples, mesmo que a gente tente naturalizar isso, quando tem muita fantasia na cabeça de uma criança, aquilo fica erotizado. Então, eu posso não ter problema como adulto ou naturalizar, mas a criança, às vezes, ela pode ter uma erotização maior e aquilo se torna um peso para ela. É difícil. Então, é engraçado isso, que a sexualidade, ela tem que, para ser bonita e para ser, entre aspas, saudável, ela tem que ter uma roupa no meio, ela tem que ter um véu, ela tem que ter uma porta fechada. Ela tem, porque isso ajuda a criança a imaginar, se ela vê objetivamente, concretamente, o corpo de uma outra, de um adulto, aquilo para ela, em muitos casos, é muito difícil e pode atrapalhar ela. Então, não é uma questão, a sexualidade cuidada é aquela sexualidade que não é tratada como um pecado, mas ela também não é tratada como o pó de tudo. Algo banal. Algo banal. É, como se fosse qualquer coisa, porque ela não é qualquer coisa. Agora, me ocorre, na história, talvez o personagem que mais ficou marcado com esse assunto foi o Freud, porque o Freud é que trouxe, de fato, para a cultura, de uma maneira teórica, olha, as crianças têm sexualidade, elas têm, quando ele diz sexualidade, ele está dizendo o seguinte, que elas também têm desejos, que não precisa ser como é de um adolescente, de um adulto, mas elas também têm um olhar malicioso, por exemplo, e também tem ereção, menino de seis anos tem ereção. E aí eles têm a ereção, e aí começam a imaginar, tem um interesse pela mãe, aí o pai, eles acham que o pai é um rival, aí tem uma questão de conflitiva edípica, erótica ali, né? Então, na história da humanidade, tem esse, vamos dizer assim, essa teoria, não é teoria, essa observação do Freud, que foi duramente criticada, e eu hoje percebo, pela literatura, por conversar com tanta gente, e tu também certamente está de acordo com isso, a sexualidade, ela tem algo que nos equilibra e desequilibra. E eu acho, acho que a gente poderia tentar traduzir isso da seguinte maneira, que é assim, ó, quando a gente tem uma sensação sexual, a gente tem a sensação de estar perdendo o controle. Acho que sim. É, então, tipo assim, tô com vontade de correr atrás daquela guria, ou tô com vontade de beijar o guria, ou fazer coisa que não é o meu normal. Não é o teu normal, e uma vontade muito grande, incontrolável, e que tu não sabe muito bem se vai dar, e essa parte do não poder deixa ainda mais vontade. Isso, então eu acho que o que a gente chama de repressão sexual, não é da sexualidade enquanto com o comportamento objetivo. Ela também envolve uma repressão a essa sensação de perda de controle. Quando eu tô amando, eu perco a cabeça. E com paixão mais ainda, né? Então, o amor é uma coisa tão bonita que me destrona de mim mesmo. E isso me assusta, porque eu acho que eu sou capaz de fazer qualquer coisa pelo amor. Eu perco a sensação de controle, ou o controle mesmo. Então, aquele menino, mãe, eu não quero essa coisa aqui ereta, essa coisa grande, porque ele descobriu que aquilo foi fora do controle, não foi ele que quis. E aquilo assustou ele. E esse menino que faz a pergunta curiosa, ele pergunta, pai, nós temos dois centros, e aqui tem uma coisa que não tá no meu comando. Ele tá buscando uma explicação pra algo que ele não controla. Ele não controla, é isso aí. E esse não controle quer dizer, algo em mim toma conta de mim e me faz ter sonhos, pensamentos, desejos, coisas que escapam ao meu raciocínio formal, vamos dizer assim. E eu acho que o que a gente chama de repressão sexual é uma luta que a gente tem. O Goethe dizia isso, duas almas habitam o meu peito, ai de mim. A alma essa do amor e a alma do pensar. E esses dois, do amor ou da sexualidade, essas duas almas nem sempre andam em... Andam juntas. Andam juntas. Andam juntas. Eu tô pensando, eu não tenho vontade de ir pra aula e ficar em casa vendo pornografia, um adolescente. Ou eu tô com vontade de sair com a minha namoradinha e matar a aula, namorar no parque. Enfim, essas coisas, né? O cara, a sexualidade desorganiza o tecido social, digamos assim. Vamos trazer pra dentro do contexto de uma família, que eu tenho certeza que tem muita gente nos escutando, que vai passar por isso, evitávelmente, com seus filhos, esse momento da pergunta. Pô, a gente sempre cai na nossa vala comum do diálogo, né? Do falar sobre. Como é que tu pensa... Tu fala muito sobre isso, né? A ter espaço pra comunicação, né? Como é que entra o espaço pra comunicação nesse assunto? Respeitando uma privacidade, mantendo uma porta fechada, uma cortina mais ou menos ali tapando. Se fala abertamente? Eu não acho que tenha uma regra, tá? Mas eu penso o seguinte, que a gente tem que usar um pouco de malandragem. A gente adulto. A gente adulto tem que usar uma... Mas o que quer dizer malandragem? É não achar que já tá sabendo o que a criança tá falando. Ah, isso é muito bom! A pergunta, muitas vezes, ou a maioria das vezes, não quer dizer o que tu acha que quer dizer. Isso aí, isso que eu digo é malandragem, tu entende? Cara, isso é genial, isso é muito verdade. Por exemplo, eu me lembrei do exemplo de cocaína, o pó branco, talco. Aí o menino disse assim, pai, por que que na casa do fulano eu encontrei um talco lá em cima da mesa? E o pai sabia que não era talco. E o pai, claro que o pai se chateou que o vizinho tinha feito isso e tal. E aí o pai, a sorte que o menino disse que era talco. Sim. Porque se ele disse, pai, o que que é aquele pó branco? Puta, aí o pai já vai, como é que eu vou explicar, não sei o que. Então, a gente tem que usar de uma malandragem, porque as crianças, quando são pequenas, pequenas que eu digo até nove, dez anos, elas não têm claramente a noção do que a gente já tem. Isso é óbvio. Então, a pergunta tem que funcionar, e a conversa, do nível da criança. Pede para a criança falar mais, explica, não sei o que. Ah, deve ser. Tu acha que isso te ajuda a entender? Ah, então tá, vamos jogar bola. Claro que o assunto não morre, mas a gente tem que ser malandro, porque ao mesmo tempo, a criança, ela, sabendo que a criança deu um certo balão, que o adulto deu um certo balão na criança, porque ela sabe que tem algo a mais, mas fica por isso, por enquanto. Isso vale dependendo da idade, tá? Da onde vem os bebês? É, essa é a pergunta. Como é que bota a sementinha na barriga da mamãe? A gente tem que ser criativo, entende? Tu não vai usar a literalidade do assunto, porque uma criança pequena, ela se assusta com a literalidade, porque ela acha que é uma coisa violenta até. Então a gente tem que, ah, nem vou explicar como é que eu explicava, mas a gente tem que ser criativo, entende? E aquela coisa do aprender fora de casa, que é um medo de tanta gente, assim, porque muitas vezes tem alguns assuntos, e aí talvez tu discorde de mim, dentro da tua especialidade, dos teus anos e anos de estudo e tratando pessoas, mas tem algumas coisas que eu sou grato de ter aprendido com os meus amigos e não com os meus pais. Evidente. Entendeu? Claro. Pô, cara, falaram sobre sexo com os filhos. Cara, meus pais nunca falaram isso comigo e, cara, que bom, eu acho incrível. Só que agora, enquanto pai, eu já fico pensando, porra, se eu não falar, quem é que vai falar, entendeu? Mas eu, pô, eu sempre me considero um cara, entre aspas, saudável nesse aspecto e eu ouvi isso, conversando com os meus amigos, entendeu? Um ambiente seguro, cada um fala com uma coisa. É, mas Arthur, tu tem que considerar o seguinte, que vamos pensar nas tuas filhas ou nos meus filhos? Eu não me lembro de ter conversado assim com meus filhos sobre sexualidade. Tipo, vem cá, vamos falar sobre isso. Vem cá aqui e tal, não sei o quê. Quando eu percebi, a pergunta vinha deles. Sim. Como é que eu faço para não engravidar uma guria? E tu só respondia a pergunta. Como é que faz? Faz o seguinte, usa a camisinha. E não acredite completamente que ela está tomando anticoncepcional. Sim. Usa a camisinha. E segundo, porque tem muita doença. Como assim, doença não é uma coisa boa? É uma coisa boa, mas é um lugar também onde tem muita bactéria. Aí, claro, ele já é adulto, né? Sim, sim, sim. 15, 16 anos, 17. Já mais, mais. Aí tu pode ser uma conversa. Aí tem que ser uma conversa subjetiva. Mas as crianças com menos de sé, 8, 9, a conversa tem que ser malandra. Ela não pode ser realística totalmente, mas ela tem que dar a entender e tal. E se tu vê que a criança se satisfez, ah, isso é o assunto. Não fala mais. Marra magnífico, Júlio. Que coisa boa. Viu só, a gente conseguiu falar. Conseguimos. Não, eu estava brincando, porque o assunto sexualidade, ele é assustador, porque a gente não sabe o que fazer, como com a morte, né? É engraçado, porque é uma perda de controle também, a morte e a sexualidade. Pô, ele é uma boa do Sêneca, assistiu sobre a morte. O Sêneca entrou em uma troca de correspondência com um amigo dele. O amigo dele se mostrou muito desesperançoso com a vida, estava doente. Pô, qual é o sentido? Estou aqui mal, vou morrer. Queria tanto chegar aos 70 anos. E aí o Sêneca larga a braba para ele. Fala assim, cara, tu já morreu 32. Tu já morreu 32 anos. A morte, ela não é um destino final, algo a ser alcançado. A vida e a morte, elas acontecem todos os dias. Boa essa, né? Tem do Kierkegaard uma... Cada um deve fazer a verdade para si mesmo, que a sua vida já começa caducada. E a gente tem que ter uma habilidade para transformar a morte própria numa vida própria até a morte. Que bacana! Sêneca Kierkegaard, filósofo do século XVIII. Eu gosto dessa frase dele também. Dá uma situada, né? É, o cara baixa a bola, claro. Aí aproveita, tenta não se atrapalhar tanto quando vem essa força vital que é... A sexualidade é uma força vital, né? Ela é uma força que nos faz ter vontade de ir para frente, vontade de conquistar, vontade de se relacionar, vontade de viver. Quando a gente está deprimido, a gente não tem interesse sexual nenhum. Então, o interesse sexual é o interesse pela vida, pela reprodução e todas as fantasias que estão correlatas a isso. A gente só tem que cuidar para não se atrapalhar muito com isso, porque às vezes cria problemas, né? Então, como tudo na vida, né? Se a nossa vida se restringe a um único assunto só, a gente é pobre, né? Ah, que coisa boa. A gente é pequeno. Fiquei feliz com a nossa solução para o próprio... Estava com um pouco de medo do meu espírito na quinta série, mas correu tudo bem. O resto é a criatividade dos nossos ouvintes e telespectadores, né? O problema é de vocês. É, se vire com o sexo dos filhos. Cuidar não é educar, volta na semana que vem. Tchau, Júlio. Tchau, abraço.